Música Nós estamos nos Salmos, no poder da Palavra de Deus e toda Santa Missa nós temos na leitura do meio Padre Jonas gostava de fazer essa comparação Os Salmos, que nos eleva, que nos consola, que nos corrige, que nos forma que nos faz confiar na eterna misericórdia de Deus Por isso nós oramos com os Salmos E é o poder da Palavra de Deus que entrando pela nossa mente, pelo nosso coração pelos nossos ouvidos, até aqueles que têm a Bíblia em braile nós vamos tendo a graça da santificação de nossas vidas Preste atenção O dia que você não ora, parece que a coisa não vai, não é mesmo? Entrunca Fica difícil Por isso devemos orar em todas as circunstâncias Vigiar e orar e diz Jesus E é isso que nós fazemos aqui E fazemos através dos Salmos Da Palavra de Deus Nós pedimos o Espírito Santo sobre nós É tão importante Jesus disse que o Pai prometeu o Espírito Santo Então vamos cobrar do Pai Em nome de Jesus Sobre nós, Pentecostes Sobre a nossa casa Sobre as pessoas que nós amamos Mas também sobre aquelas que nós não amamos Que não gostam de nós Porque o Pai do Céu ama a todos sem distinção Só os cristãos são capazes de entender isso Até nós cristãos temos dificuldade Por isso precisamos do auxílio do Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E hoje eu quero Que você tome o Salmo 41 E fique com ele no seu coração E fique com ele É uma ação de graças É libertação É a confiança da cura de uma enfermidade É a certeza que Deus nos eleva e nos cura Em qualquer situação Feliz o que cuida do fraco e do indigente No dia infeliz o Senhor o salva O Senhor o guarda e o mantém vivo Para que seja na terra E não o entrega à vontade dos seus inimigos O Senhor o sustenta no leito da dor A fofa, a cama em que ele se definha Meu Deus, que carinho Eu dizia Senhor, tem piedade Cura-me Porque eu pequei contra ti Meus inimigos falam mal de mim Quando vai morrer e acabar o seu nome Se alguém me visita Fala com fingimento Enche o coração de malícia E ao sair É disso que fala Vote Os que me odeiam Cochicham juntos contra mim E junto a mim Consideram minha desgraça Caiu sobre ele Uma praga do inferno Está deitado E nunca mais vai levantar Até meu amigo Em quem eu confiava Que comia do meu pão É o primeiro a me trair Dura esse salmo Mas é muito verdadeiro Quem já não foi traído Quem já não viveu Uma calumnia Uma palavra lançada Desejando a nossa morte É Você diz Nossa É muito É muito agressivo isso Não O salmista é verdadeiro Está aqui É de Davi Essa oração Quem Não se aproximou de nós Com fingimento Quem não teve essa Experiência De pensar que alguém era amigo E não era Meu Deus Mas o Senhor Tem promessas para nós Ele diz Que Ele guarda Por isso que nós dizemos O Senhor é o meu guarda O Senhor é o meu vigia O Senhor está comigo E eu nada temo É Ele É Ele que sustenta No leito de dor É Ele que afofa A cama Em que o doente Está se definhando E é Ele que cura As nossas feridas É Ele que nos liberta E aqui tem uma bem-aventurança Para aquele que Cuida dos doentes Nós oramos aqui Pelos enfermeiros Pelos que acompanham Pessoas enfermas Eu oro Eu oro pela minha Sobrinha Dani Mas pela minha Irmandinha Que cuidou Dos meus pais E é assim Bendito seja Deus Feliz o que cuida Do fraco E do indigente No dia infeliz O Senhor O salva Senhor Muito obrigada Muito obrigada Por este salmo De um a cinco Obrigada Porque o Senhor Vai nos ensinando A orar Pela Sagrada Escritura O Senhor Vai nos fortalecendo No Espírito Santo Na medida Que nós nos reunimos Obrigado Senhor Por tanta Bem-aventurança Música 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 Legenda Adriana Zanotto